O estado do arte de hoje está à beira do mar e passeia pelos encantos que sopram de Antonina. A cidade que respira história, nascida no início do século XVIII, é a imagem que projetou a cultura e a extensão da UFPR para outros patamares. O programa de hoje direciona o seu olhar para o passado e também aponta caminhos para o presente e o futuro do Festival de Inverno de Antonina. Nessa ação que une Antonina e a UFPR, uma das maiores ações da universidade, junto à comunidade. E é por isso que visitamos importantes cartões postais da cidade, seja da Igreja Matriz ao Bom Jesus do Saivar, passando pela Estação Ferroviária de Antonina e o Teatro Municipal. Verdadeiras peças de museu a céu aberto que também dão um tom a cada edição do festival. E como temos um programa inteiro para o Festival de Inverno, não poderíamos deixar de começar pelo início de tudo, de como esta pequena cidade de 19 mil habitantes ajudou a compartilhar o seu modo de ser, que muito ajudou e influenciou na construção de uma política cultural na universidade. Depois de um pouco de história, nós seguimos para os bastidores, do que precisa acontecer para que shows, workshops e demais ações com entidades parceiras possam acontecer e tomar todos os cantos de Antonina. E logo em seguida, seguimos para uma marca registrada do festival, a oferta de oficinas e workshops que estendem a formação para além das salas de aula. Por fim, as atrações culturais, o encontro de shows e espetáculos de nomes consagrados que se unem a carreiras promissoras de artistas locais. Venham com a gente porque o Estado da Arte de hoje, direto de Antonina, está apenas começando. Como de praxe na vida, tudo tem um começo, uma história, e com o festival de inverno de Antonina não poderia ser diferente. Muito já foi dito e escrito sobre o mais tradicional evento de extensão e cultura da UFPR e parece nunca ser demais alimentar a memória. A universidade tem condições de vir até a cidade do interior. A universidade passava, no final de 1989, no começo dos anos 90, por grandes mudanças na realidade. Os anos 90 foram uns anos importantes para as universidades em geral, e particularmente para a nossa. Nós já tínhamos um movimento bastante grande, que é o movimento dos professores, que ajudou a eleger, inclusive, o professor Farac, o professor Mário Pedeneiras, naquela época, para reitor e vice-reitor da universidade. Mas não era só isso, porque era um movimento que já vinha de muito tempo atrás. E tinham objetivos também, vamos dizer, que tentavam viabilizar os três pés, digamos assim, da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, não vistos mais separadamente. Então, era hora de se pensar em extensão e cultura de uma forma diferente. A universidade, ela vivia um novo momento da redemocratização da universidade, onde nós tivemos o direito de escolher o nosso reitor. A Universidade Federal do Paraná está encerrando, nesse momento, o seu primeiro festival de inverno realizado aqui em Antunina. O reitor, na contramão do país, como hoje a gente vive, esse momento, onde o presidente da república tinha extinto o Ministério da Cultura, o reitor cria a pró-reitoria de extensão e cultura. A gente já sabia da existência de outros festivais pelo país. E achava super importante a ideia de tirar a cultura das quatro paredes da universidade e levar a cultura para um campo mais acessível, onde as pessoas, independente de serem o FPR ou não, pudessem estar participando. E discutimos, alguns dias, o que fazer, que a pergunta é essa. E o maior espaço que a universidade oferece para a comunidade é o espaço de extensão. Nós tínhamos aquele sonho de fazer alguma coisa. Então, alguns professores do departamento de arte, e mais especialmente o professor Eduardo Nascimento, que era coordenador do curso de educação artística, e eu começamos a discutir essa questão. E nas metas da coordenadoria aparece o festival de inverno. Então, ele nasceu aí no plano de gestão da pró-reitoria, dentro das metas a serem atingidas pela coordenadoria de cultura. E foi aí que surgiu a ideia do festival de inverno. E a cidade de Antonina passava por uma crise aguda, economicamente. Antonina é uma cidade histórica, digamos assim, do estado do Paraná, uma dos primeiros a ser povoada no nosso litoral. Historicamente, ela tem colaborado com políticos, escritores e artistas importantes no âmbito da cultura paranaense brasileira. Antonina é uma cidade histórica, um lugar aconchegante, uma população que já tinha uma vinculação com a cultura popular, com o carnaval, com a música. Então, a arquitetura, o aspecto da cidade, o mar, a montanha, aquilo era fundamental, aquele clima. A cidade é linda, além de ser um cartão postal, ela oferecia tudo o que a gente queria. Então, pensamos que essa dinâmica do festival poderia, de certa forma, como o Paraty, tem o festival de terra de Paraty, pudesse estimular, tanto do ponto de vista cultural, quanto econômica, atividades no município. Por eu fazer parte das duas, eu ser de Antonina e ser da universidade, e na época eu era coordenador do curso de educação artística, nós juntamos algumas ideias, eu e a professora Márcia, e resolvemos criar um evento que marcasse a gestão democrática do professor Faraco. Foi conversado com os restaurantes, com os hotéis, com as igrejas, nós tivemos que mobilizar a cidade inteira, na realidade, para que elas se sentissem parte do festival, e não apenas um lugar onde ele seria realizado. Não foi fácil, porque a gente imaginava como queria, mas a gente não tinha uma equipe com know-how para fazer tudo aquilo. Uma proposta enxuta, que nos custou muito trabalho, muita dedicação da universidade, assim como um todo, e nós conseguimos até atender, por exemplo, 1.430 vagas entre oficinas, minicursos, e um projeto especial que nós tivemos que desenvolver. Então, a gente aprendeu muito com os nossos próprios erros, batendo cabeça, e fazendo, e correndo atrás de informação, mas foi dessa forma que começou o festival. Ok, tudo pronto! Boa noite, Antonina! Por acaso, vocês conseguem imaginar o que precisa acontecer para que o festival de inverno de Antonina aconteça todos os anos? O Estadual da Arte te conta agora. Agora, o Estadual da Arte está com o pró-reitor de Extensão e Cultura, aqui da UFPR, professor Leandro Gorsdorf, que vai nos ajudar a navegar um pouco pelas etapas que constroem o festival de inverno do zero. Professor Leandro, seja bem-vindo ao Estadual da Arte. Quer dizer, então, que o festival começa bem aqui. Exatamente, no Centro Nervoso da Coordenação de Cultura. É aqui que vêm todas as ideias, todos os projetos que estão vinculados ao festival de inverno, e mais ainda, é aqui que todo o trabalho braçal acontece, é nessa sala. O festival acontece todo mês de julho, né, Leandro? Mas, a grosso modo, aqui na PUREC, ele é perene, né? Ele acontece todo ano. Seria possível a gente dividir o festival em etapas, né? O festival agora terminou em julho, mas 2020 já está aí rodando, né? Como é que funciona esse processo? Na verdade, a gente, Sérgio, já foi pensar como é o planejamento do festival de invernos. Acho que desde o primeiro festival, exatamente, quase 30 anos atrás, a gente pode perceber que ele é quase um motoperpétuo, onde quando acaba um já se inicia o outro, né? Acho que desde o momento da avaliação do que aconteceu, já nos dá os indicativos para o próximo ano. E aí tem todo o processo de conversa com a Prefeitura de Antonina, conversa com os patrocínios, busca de patrocínio, elaboração de projetos, a realização, né, de conversas com os nossos parceiros de longa data, né, que fazem várias atividades paralelas. Então a gente pode dizer que esse primeiro momento é um momento de consertação, né, de que vai ser o próximo festival de inverno. Nós fazemos uma reunião com a coordenação do festival em Antonina, com o prefeito e o secretário de Cultura e Turismo, para entender a necessidade da comunidade. Então, dentro disso, eles vão pontuar para a gente e direcionar. Nós precisamos de um workshop que trabalhe um pouco mais com a questão turística, com a questão cultural, com quais são as diretrizes que eles vão nos dar para a gente estar selecionando esses workshoppings, né? Nós acompanhamos esse tipo de avaliação dessa produção, porque estamos em constante reunião com os organizadores e vislumbro é um futuro saudável e bom para ambas as partes, né? Estabelecido isso, né, um pouco as linhas gerais do que é o festival do próximo ano, a gente normalmente pensa, então, em organizar em equipes, né, equipes que vão cuidar de vários pontos importantes, né, do processo do festival de inverno. Equipe de captação, equipe de logística, equipe das oficinas, equipe dos espetáculos, quer dizer, tudo isso é importante, né, para a gente ter também autonomia da nossa equipe, do nosso trabalho dentro do festival de inverno. E aí a gente, então, vem o processo de produção, né, como que é levantar. Então, pensar nos editais, né, a gente tem o processo normalmente de editais que democratiza, né, a vinda dos artistas aqui para o festival de inverno, mas também dos nossos convidados internos, nossos grupos artísticos, nossos parceiros dentro do The Arts e de outros setores, né. Então, vem nesse momento aí também de pensar aí esse conjunto, né, de shows, espetáculos e atividades educacionais. Então, assim, desde a elaboração do projeto, daí tem a captação, aí tem a gestão desse projeto. Então, a gente vai trabalhar primeiro a pré-produção, fazendo chamamento público para os grupos artísticos, todos através de edital e também os nossos ministrantes, né. Então, quer dizer, Rodrigo, que o festival agora, para essa edição de 2020, vai poder contar e usar a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet para a captação, né. Digamos que é uma novidade porque é algo que não acontecia nos últimos anos, né. O que vai mudar para 2020 em relação às edições anteriores, digamos, nesse sentido? É, então, assim, teve uma mudança na lei que impediu a universidade de participar, daí agora, ano passado, a gente teve uma outra mudança que permitiu e agora a gente conseguiu, junto a FUNPAR, a regularização com a Lei Rouanet, a gente vai poder participar novamente com a captação via Lei de Incentivo à Cultura. Para a trigésima edição, a gente já está com o projeto já esquentando, né, Daqui a pouco a gente já começa na fase de captação também. E aí vem a produção. A produção é o mote, né, o calor, é tudo onde está acontecendo ali, que a gente vai para campo mesmo e começa a arma, literalmente, a arma ao circo. E aí, no decorrer do festival, acontece de tudo, né. Coisas boas, coisas ruins, a gente vai tentando apagar os incêndios, né, às vezes as pessoas nem sabem o que acontece no processo de execução do festival, né. E terminando o festival, aí, então, a gente tem um balanço. O que ficou, como que foi o impacto, qual o papel e o sentido do festival para a Antonina, qual o papel e o sentido do festival para a nossa comunidade interna. Isso sempre são aí pensamentos importantes que estão aí nesses 30 anos, para a gente sempre repensar, né, esse processo de mobilização em torno do festival de inverno, né, aqui lá em Antonina. Então, Rodrigo, um festival não se faz sozinho, a gente não faz nada sozinho, né, e a participação dos parceiros, hoje, ao longo da história, ela é fundamental no festival, né. Como é que vocês têm avaliado esse aspecto do festival? É, então, assim, o festival, ele conta com vários parceiros históricos, né, principalmente a prefeitura de Antonina, era um parceiro fortíssimo para a realização do festival. Lá em Antonina mesmo, a gente tem a própria Demadã, o Sistema Ficomércio lá. Então, são parceiros que são presentes muito fortes, né, no festival. Eu estava conversando, né, que esse ano a gente já recebeu o secretário de turismo lá de Antonina para a gente fazer uma avaliação de como foi o festival do ano passado e organizar novamente o festival de 2020 e o retorno foi muito positivo. Embora em 2019 a gente tenha tido um ano com uma dificuldade de recursos grandes, né, para fazer a realização do festival, então ficou um festival menor, mas muito acolhedor e com uma participação muito forte da população. Rodrigo Reis, seja sempre bem-vindo ao Estéu da Arte. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado por nos ajudar a entender como é que o festival funciona quando virado do avesso. Ah, e já convida todos aí já para participar do festival de inverno ano que vem. 30 anos do festival de inverno da UFPR. Ter a cultura como parte essencial do pensar e fazer universitários. A extensão cada vez mais tem um papel relevante na universidade e o festival de inverno sempre mostra caminhos nesse sentido. E a oferta de oficinas e workshops estão no DNA do festival de inverno que abre a universidade para toda a comunidade. As escolas de samba, a Filarmônica Antoninense, a PAI, a Secretaria de Educação, com oficinas específicas para os professores locais. Então a gente sempre teve uma preocupação que o festival não fosse um festival de ocupação. Porque é muito ruim você chegar numa cidade, colocar um festival e retirar ele por completo e não deixar absolutamente nada para a comunidade. Então sempre foi pensado na comunidade como parte ativa do festival de inverno. A questão das oficinas tem duas frentes que eu acho importantíssimas. que é uma é a da Filarmônica Antoninense. Antonino é conhecido como esse lado musical, é muito forte lá. A Filarmônica tem um grupo de jovens músicos, de, não sei, acho que uns 70, 80 alunos, que nesse período eles têm essa oportunidade de ter aula com um maestro que vem de São Paulo, que vem do Rio, que vem lá do Nordeste. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande. O que foi desenvolvido e que vem sendo desenvolvido diretamente nas oficinas, claro, porque isso é comunidade latente, é ali que você atende a comunidade, é ali que você forma, é ali que estão as coisas. Realmente sim, você colocar um peso, tanto que certas discussões é com que qualidade também nós vamos começar a oferecer e o que nós vamos oferecer. E outro lado que eu acho que é importantíssimo é a questão da APAI. O festival leva duas oficinas para a APAI, uma direcionada para os alunos e a outra no mesmo formato direcionada para os profissionais e professores da APAI. Então a ideia é que ao mesmo tempo que você forme os alunos, você também está formando a equipe de professores e profissionais para que aquele conhecimento fique na cidade e que eles possam dar continuidade ao que foi trabalhado naquela semana. Existe essa preocupação de você ver o que eles estão precisando, que tipo de oficina os professores querem, ou o patronato do idoso. E isso tudo foi mudando também. Eu acredito que do primeiro festival até o próximo, que vai completar 30 anos. Meu primeiro festival foi em 1998, foi o oitavo festival, aquele festival do cartaz das bananas coloridas. Então no início participei na parte de assessoria de imprensa. Durante dois anos eu dei oficina também com a jornalista Elza Oliveira. era a oficina do Caranguejo. O Caranguejo daí se tornou o jornal diário, o boletim diário do festival. Mas daí era feito por alunos. Eles batizaram com uma questão que fosse bem de Antonina o Caranguejo. No primeiro ano nós tivemos alunos de todos os cursos. Não existia a obrigatoriedade de ser aluno de comunicação. Então tinha até uma aluna de educação física. Então a gente destacou essa aluna, ela fazia a cobertura da gincana. Porque naquela época ainda tinha uma gincana. Daí ali eu comecei a me envolver diretamente com a parte gráfica. Porque daí tinha essa oficina, que fazia a cobertura, ia nas oficinas fazendo matérias, os alunos eram nas oficinas, iam fazer a matéria, iam fazer uma foto ou outra. Naquela época era a época das câmeras digitais. Não eram as primeiras câmeras digitais que tinham. E daí eu comecei a descer com um birô de design lá. Porque eles faziam essa matéria, a gente montava o jornalzinho. Fazia a arte, rodava na madrugada aquilo para que no outro dia de manhã tivesse o jornalzinho para entregar para os ministrantes e para os alunos. Eu diagramava, fazia bem a diagramação assim. Então eles entregavam o texto e as fotos e eu fazia o layout que tinha. Teve uma menina, em um dos anos, que tem aquela atividade da praça. E os monitores da praça são estudantes aqui da educação física, que são todos orientados por professores, então todas as atividades são supervisionadas, enfim. E uma das meninas de um dos anos era monitora da educação física e ela veio conversar com a equipe, dizendo que ela era de Antonina e que quando ela era pequena ela brincava na praça. E que de uma certa forma ela definiu a profissão dela pelas atividades que ela conheceu na praça. E que ela colocou como objetivo que um dia ela seria aqueles monitores que brincavam com ela e que ela queria ter, dar para as crianças a mesma oportunidade que ela estava tendo. Então você ouvir isso é muito gratificante, né? Você vê que é um trabalho que tem uma dimensão que às vezes a gente não tem noção. O que mais marca é o Cainan, Cainan Alves, que ele tem a idade do festival, né? Ele foi nosso personagem já. Ele começou fazendo oficina infantil, ele fez parte da Filarmônica Antoninense e o festival sempre levando oficinas específicas para a Filarmônica. Ele definiu o que ele queria para a vida dele no festival de inverno ou com a ajuda do festival de inverno. Eu tinha 10 meses de vida no primeiro festival de inverno. Então esses primeiros não vou lembrar de uma memória por conta da idade. Mas eu fui crescendo junto com o festival, né? E o festival, assim, as primeiras memórias eram dos grandes shows que tinham. que desde pequenininho eu lembro já que me levavam para esses shows. Então era um contato que para a cidade não existia. E nessa primeira fase eu fazia oficinas infantis, que eram oficinas de desenho, de pintura. Eu adorava ficar assim, né? Tardes, aquelas mesas gigantes, assim, de pintura, de desenho. Quando eu fui crescendo, tal, fui sempre fazendo as oficinas infantis. Cada ano eu fazia uma oficina diferente, né? Em questões de pintura, em questões de música, até. E quando eu entrei para estudar música na Filarmônica, eu já estava com 9 para 10 anos, eu comecei a me dedicar nas oficinas de música, propriamente ditas. Não eram oficinas da Filarmônica ainda. Eram oficinas de música complementares, porque eu não fazia parte dos grupos da Filarmônica. As oficinas eram só para os grupos. Eu era um estudante ainda que estava me preparando para entrar nos grupos. Então eu me lembro que esse ano eu fiz uma oficina de percepção musical, eu fiz uma de música dos povos, de uma criança com 10, 11 anos aprendendo música da Macedônia, aprendendo música da Grécia. Então, esse tipo de vivência, esses dias eu estava virando minhas partituras, achei lá as partituras dessa etapa da minha vida, que foi há quase 20 anos atrás. Cada oficina tem um número, tem uma caixa que vai com material para a oficina, tem que ir para o lugar certo. Durante a semana o professor pedia mais coisa que não tinha na sua lista, daí a gente ficava correndo, que nem louco, entrando para achar. Mas era um trabalho muito gostoso, era uma equipe muito unida, uma equipe assim que acreditava muito no festival. Então, apesar de ser um trabalho desgastante, era muito alegre ao mesmo tempo. Era um trabalho em que as pessoas que estavam ali curtiam fazer aquilo. E já que falamos de integração, ao longo da trajetória do Festival de Inverno, as atrações culturais sempre garantiram shows e espetáculos em que grandes nomes da cena nacional dividem espaço com artistas locais. Uma combinação que veio para ficar. O festival, para mim, é sinônimo de uma ação formativa. E em vários aspectos, eu diria que não só na questão das oficinas. Eu acho que a partir do momento que você leva um espetáculo, que é gratuito, e que aquela população não tem tanto acesso, a gente está fazendo uma formação de plateia. É isso que é o importante, é você abrir o espaço para trazer o artista local, para dar o espaço para o artista local. Nos nossos festivais, a gente trazia um grande âncora, um show com um toquinho. mas, ao seu Valença, a gente conseguia o dinheiro para o seu Valença, mas aquele dinheiro, a gente trazia o Nuno Ramos, que era o artista mais premiado, o artista premiado na Bienal de São Paulo. É fantástico estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, esse clima, essa atmosfera. Ao mesmo tempo, ele poder interagir com um profissional que já tem uma carreira estabelecida e conceituada. Dos espetáculos, a gente tem uma variedade gigantesca, porque tem os espetáculos tanto do teatro, que a gente privilegia as peças de teatro mesmo, as apresentações que são feitas na igreja, que daí já é uma coisa mais intimista, um repertório mais erudito e do palco principal, que daí são os grandes shows. Muitos dos artistas locais que passaram por esse palco, eles tiveram uma divulgação a nível nacional, eles foram procurados por Olheiros, eles gravaram depois disso. Quer dizer, o palco do Festival do Inverno era também, ele tinha, não era só a intenção de simplesmente entretenimento para o público que estava lá. Era abrir o espaço para a gente conhecer os grandes artistas que tem nessa terra. A Filarmônica em si, ela era na esquina da minha casa, desde quando eu nasci. Então, eu lembro da Filarmônica no dia a dia, não somente no festival, mas o festival era como se fosse um ápice do ano também para a Filarmônica. Então, era algo muito esperado durante esse período. Essas são as primeiras lembranças dos shows grandes e das oficinas. Porque para o festival de inverno, quando você participa, você tem que ter um espírito muito aberto, que o inusitado acompanha. As situações das mais diversas acompanham sempre. A Companhia de Dança Tessera já existia há nove anos, desde a primeira edição do festival. E por eu ter um certo know-how com montagem de espetáculo, eu fui convidado pela pro-reitora Márcia Kerstin, pela coordenadora de cultura Márcia Tontora e pelo professor do departamento de Arsio, Eduardo Nascimento. para ser o coordenador dos espetáculos no festival de Antonina. Logo no primeiro. Então, nós fomos mais ou menos os pais do festival e que veio idealizado, principalmente pela Márcia Tontora e pelo professor Eduardo, para criar esse grande evento na cidade de Antonina. Por exemplo, há um exemplo, né? Quando eu estava, tinha um grupo, o fundo de quintal foi tocar. estávamos lá, o fundo de quintal foi tocar, simplesmente os caras esqueceram a maioria dos instrumentos no hotel em Curitiba. E eles, para entrar no palco, como é que você vem? Em Curitiba, pega o que o cara esqueceu no hotel, esqueceram. É aquele tamborim, tamborim que nunca, o cara tocou desde que era criança. e tem todas as histórias, né? Você tem que vir e voltar. Então, você imagine, se eu falar isso, né? Que me perdoe aí as pessoas, a velocidade, eu sei que é uma coisa que foi... Não tem helicóptero para vir, a universidade não dispõe de helicóptero, dispõe. Tivemos que fazer, assim, uma certa loucura, né? A ideia inicial do festival, com relação aos espetáculos, era oferecer para a comunidade de Antonino o que Antonino ainda não tinha visto ao vivo. Então, o escolher uma música celta, o escolher uma música indiana, o escolher uma orquestra de gaitas, uma orquestra de violões. Eu cheguei a colocar 40 pessoas tocando violão numa orquestra, num palco. Nós colocamos 27 sanfonas na igreja, que foi um dos espetáculos mais lindos que a gente levou para a Antonina. E, claro, as grandes figuras e os grandes personagens. Um espetáculo que, por exemplo, até hoje eu tenho muito carinho é a Big Time, a orquestra. Porque quando ela se apresentou a primeira vez no palco do festival, ela era uma banda iniciando. E hoje a gente vê ela conhecida no Brasil inteiro, né? Eu acho que o festival foi parte importantíssima na vida da Big Time. Eu me lembro do 14 Bis. O 14 Bis se apresentou em Curitiba. O 14 Bis é um grupo extremamente significativo no Brasil. e ele tocou com uma chuva leve. E nós tínhamos quase 7 mil pessoas. Eu acho que foi o maior público do festival. E as pessoas foram para a rua. Nós achamos que não haveria espetáculo por causa da chuva. No fim, nós tínhamos um mar de guarda-chuva que começava desde o palco principal até para mais do teatro municipal. E as pessoas foram para a rua, foram para o espetáculo. E a gente teve uma grata surpresa. Eles diziam, não importa o que a gente coloque, o horário que a gente coloque, a gente sempre vai ter um retorno do público desde que o espetáculo seja legal para eles. Então, era com o espetáculo que a gente trazia um grande curso, uma grande oficina de reflexão. Então, o espaço, o foco do festival era esse. Antonina se transformava num espaço de produção e reflexão da cultura. Da produção da universidade e da produção da cidade. A permanência do Festival de Inverno não é apenas um ato de resistência, mas um apelo para que a arte e a cultura consigam respirar num cenário de maior dificuldade para a simples troca de experiências e de ideias. Nos acompanhe nos canais oficiais da UFPR TV no Facebook e no YouTube. O Estado da Arte de hoje, direto de Antonina, fica por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Pois é, fique... Você vai para os erros. A voz... Ah, foi a garganta agora, hein? Não fui eu. Vou de novo, porque é... É... O programa de hoje... Três... Três... Dois... Um... O programa de hoje... Três... Dois... Um... O programa de hoje... Direciona o seu olhar... Opa! A produção está... É no dia Antonina, aconteça todos os anos... É... Eu vou tentar. Ações da universidade e o texto foi embora. Tchau! 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 Tchau!